Bem-vindos à live de Moscou. Esperando a galera bater aqui. Tamo junto vocês que estão vendo a gravação no YouTube. Aqui é na base da gambiarra. Pronto. Salve aí para o Henrique, o primeiro a participar, o primeiro a comentar. Estamos ao vivo. Direto aqui de Moscou City, na Rússia. Vamos dar o like aí, rapaziada. E o retorno do som também. Tudo direitinho aí? Porra, essa do Neném Digital foi foda, cara. Porra. Neném Digital não tem 17 milhões declarados, não. Achei isso foda mesmo. Pessoal, o exercício de sempre é, você vai doar 100 pratas, 100 pratas no superchat. Caralho, a definição desse, dessa live está baixa, hein? Foda-se. 100 pratas no superchat, eu respondo sua pergunta. Qualquer valor acima de 10, eu dou um salve para você. São 10 horas e 55 minutos no horário soviético de Moscou. Está de bom aí? Estou de sacanagem por quê? Qual a pegada da China, pessoal? Vocês estão... Vocês querem me fazer brincar com fogo, né, cara? Vocês são filha da puta mesmo. Vocês ficam me catucando, me coçando. Ah, pouca luz, viu? Diminuiu a qualidade. Então a luz está baixa mesmo. Vou mostrar para vocês o meu apartamento. Enquanto isso, eu vou acender a luz. Olha quanta lâmpada tem aqui em cima. Salve, Natan Skyper. Pô, Natan Skyper doou 400 contas nas outras lives. Deve ter quebrado a banca, doou só 7 hoje. Estamos juntos aí, mesmo assim, copywriter aí. Bom, a luz melhorou. O que eu tentei fazer? Eu tentei baixar a luz interna para aparecer a vista de Moscou, mas não deu não. Porra, vocês não vão fazer pergunta? Ah, estão perguntando se eu estou on em algum Instagram. Rayan600, porra. Caralho, negrum. Rayan600. Segue lá, Rayan600 e me dá um salve. Manda um oi lá. Porque se você não interage com o meu perfil, o Instagram não vai... Ih, está dando ruim aí para a WiseUp de novo. Caralho. Para você cancelar. Caralho, eu vou até tirar um print desse vídeo. Olha, você que está procurando curso de inglês para fazer, eu só vou dar uma dica. Nunca faça nesse WiseUp. Cara, é o pior que existe. Para você fazer, dura cinco minutos para você se cadastrar. Para você cancelar, é pior do que companhia de telefone. Meu irmão, eu não consigo cancelar tem um ano já. Eu sempre tenho que... Você só tem um dia no ano que você pode cancelar. Se você não fizer esse dia, já era. Uma hora. Calma. Cara, eu sou um para-raio de treta, mano. É impressionante como tudo de mal que acontece na internet, no mundo, cai no meu direct, cai no meu e-mail. Boa! Ó, o Nathan Skype mandou cenzão. Cara, o Nathan Skype já depositou mil prata para vim já. Sei lá, desde que a gente começou a fazer live. Tamo junto, Nathan. Tô esperando a cor me contratar para mandar mais. Quem contrata é a Rafa e o Colares. Eu sou só acionista, eu só pago o salário. É, caralho. Puta que pariu, vocês vão se fuder me perguntando sobre Taiwan, sobre China no chat. Vocês querem me fuder. Cara, vocês têm que lembrar que eu estou num país que você não pode falar publicamente a palavra G-U-E-R-R-A. Eu tenho que falar Operação Especial. É isso aí. Então, é... Cara, eu não quero tretar com ninguém. E eu... E eu... Eu não quero tretar. Treto com pessoas, mas não com países, tá ligado? Especialmente o país que me abriga. Vocês não têm noção, vocês não têm noção que, cara, o dono desse apartamento é uma pessoa alta no governo russo, cara. Então, eu tô ultimamente pensando duas vezes em fazer qualquer resenha, qualquer putaria aqui, qualquer soruba aqui, igual antigamente. Rapaziada, cem reais, você faz uma pergunta, acima de dez eu te mando salve. E hoje foi só o Natan que nos agraciou aí com a sua presença. Vamos reagir a algumas manchetes, que eu sei que vocês gostam quando eu reajo, manchete. Porra! Eu abro o Globo.com e aparece China vê agressão em visita de Pelosi a Taiwan e anuncia ações militares. Puta que o pariu, lá vai. Palmeiras recinde com o Renan por justa causa. Mísseo com lâminas giratórias matou o líder da Al-Qaeda. Tebet confirma a chapa feminina à presidência. Puta que pariu. Porra, modelo estava em alta velocidade ao atropelar jovem no Rio. E ele já responde por estupro e estelionato. Que modelo é esse? Caralho. Coppe. Bruno Coppe. João Gabriel Cardinho, de 16 anos, perdeu uma perna na hora e morreu no hospital. Caralho, caralho, caralho. Sempre na porra da orla. Cara, o que eu já vi de acidente de moto na orla, nego morrendo e os caralho ali pela Praia da Barra, nego mete o pé. Caralho, o maluco foi voado. Puta que pariu. Opa, meteram 20 conto aqui. Deixa eu ver quem foi. O André Castro. Salva aí pro André Castro. Tamo junto, irmão. Tamo junto, André Castro. Que horas são no Brasil? Cinco da tarde ainda? Que horas são? Cinco da tarde. É, realmente isso aqui no horário nobre pra live. Cara, impressionante. Ontem a gente bateu 1.500 pessoas e não era horário nobre pra fazer live, não. Foda. Vamos continuar lendo manchete. Kaiser falou de mim no podcast. Negão, essa live não dá pra ouvir, esse cara fala muito palavrão, boca suja. Vai tomar no cu. Pessoal, quero avisar pra vocês não gastarem o dedo no chat, ok? Porque eu não leio o chat, não aparece aqui pra mim o chat. Só aparece pra mim quem doa no superchat. Que aqui tá o Natan e o André Castro. Só eles dois. Pra mim fica pipocando um monte de coisa assim do chat, mas não dá pra ver o seu nome nem sua mensagem. No Bahia, Goulart cita Mafasa no Santos com bustos. Não respeitou minha história. Tá que pariu. Presidente do Corinthians diz ter preferido o Yuri Alberto a Soares estar de olho. Cara, é verdade. Como é que o time brasileiro deixou o Soares escapar e o Soares foi jogar na porra do Nacional do Uruguai? Vai tomar no cu, cara. Não foi jogar só por amor, mano. Cara, como é que o Soares foi jogar no Nacional do Uruguai? Copa Sul-Americana? Essa porra do Nacional não tá nem na Libertadores, essa porra. Eu achei isso cúmulo. Tipo, beleza, que não tem vaga pra ele no Flamengo, mas caralho, no Palmeiras tem vaga pra ele, no Corinthians também. Atlético-Paranense não paga bem, Santos não tem grana, Fluminense, porra, Imagina o Fluminense trazer o Soares. Não, tem o Cano. É, no fundo, nenhum time tem bala pra trazer o Soares, não. Ele ia pro River, só que o River vendeu a classificação da Libertadores. Pessoal, o Rafa, o Soares não tem vaga no Flamengo, porra. Caralho, tô falando que eu tô cheio de Exu. Botafogo não tem grana pra pagar o milhão por mês pro Soares, não, Luiz Guilherme. Mas assim, cara, todos os nossos times têm mais grana que a porra do Nacional do Uruguai, né, cara? Pô, seria muito pica ter o Luiz Soares jogando no futebol brasileiro, mas muito pica. Muito pica. atletas do Botafogo e membros da Comissão Técnica têm surto de virose gastrointestinal. Isso aí é suruba, tá? Os caras comeram a mesma mulher, foram pra mesma festa. Isso não acontece assim, não. Caralho, essa treta da Alpine na Fórmula 1 foi braba, não sei se vocês acompanharam aí. O Alonso saiu e a equipe anunciou o Piastri, que é o piloto de testes, né? E aí o Piastri logo depois tweetou, pessoal, eu não vou ser piloto da Alpine, não. Foi treta isso. Caralho, o Lewis Hamilton anuncia que está em grupo que controla o time campeão da NFL. Grupo de investidores, Rob Walton, Lewis Hamilton e Condoleezza Rice. Agora eu pergunto, como é que a Condoleezza Rice tem dinheiro pra comprar o Denver Broncos? 4.6 bilhões. Tudo bem que vai ser diluído em cotas dessa galera, mas, mano, da onde vem a riqueza da Condoleezza Rice? Vamos ver aqui, Condoleezza Rice. Pessoal, quando vocês querem saber quando uma pessoa tem grana, você bota o nome dela, você escreve Net Worth. N-E-T-W-O-R-T-H. 12 milhões de dólares. Porra, eu acabei de falar e está lá, olha lá, Condoleezza Rice, impressive Net Worth as she joins Broncos Ownership Group. Tipo, tem um patrimônio impressionante. Eu fiquei impressionado com a porra do patrimônio dela, passando que ela é funcionária pública, né? Estão dizendo aqui que ela tem 12 milhões de dólares de patrimônio. Isso dá uns 60 milhões. É mais pobre que o Ryan. Opa, depois que ela serviu o governo americano, ela voltou a ser professora em Stanford. Em Stanford, ela ganha 305 mil dólares por ano. cara, a conta não fecha. Ou fecha? 10 anos? Não, não fecha. Se fala da palestra e faz aparições, assim, cara, palestra do Barack Obama é um milhão de dólares à vista. Fora a logística. Brabo. O dela deve ser menos. Eu tenho certeza que é menos, mas talvez venha daí, porque, mano, um civil servant, um funcionário público americano ter 12 milhões de dólares de patrimônio, estranho isso. Caralho, vocês... Ninguém quer fazer pergunta hoje, não. Cara, fiquei no zero a zero hoje. Eu fui jantar com uma mina, fui jantar com uma mina, tipo, cinco, seis da tarde, né? E eu achei estranho o horário, mas eu fui. É... Tipo, antes das oito eu estava em casa. Porque ela tem filha, eu descobri que ela tem filha. hoje está flopado, estranho mesmo, não é? Winderson é atingido em treino de boxe e surge com o nariz detonado, porrada com alegria. eu estou cheio de sono. Talvez seja por isso que eu não estou passando energia na live até. Acho que eu vou acabar, vou acabar com essa live aqui, estou morrendo de sono. Cara, eu me amarro no resto de Tadeu, pessoal. pô, a Petrobras caiu no forte hoje, ó. Petrobras anunciou um baita de um dividendo, hein? Jesus Cristo. Baita de dividendo foi aquele da Petrobras. Cara, um yield aí para mais de 20%, especialmente com o preço de agora. Mais de 20% de yield. isso é bom? Tchau. Não desconto no valor da ação, não, mano. Não estava precificado esse... Não estava precificado esse dividendo. Um salve aí para o Adriano Branco. Mandou desconto. Quem manda acima de desconto ganha um salve. Perguntaram se o rublo russo não vale nem um centavo, dez centavos. Pessoal, vamos tomar no cu de vocês perguntando sobre China em Tauã numa live. Vai tomar no cu todos vocês. Estão fazendo me coçar para falar de geopolítica. Ai, caralho. Pessoal pedindo para fazer China em Taiwan. Pessoal, eu estou em Moscou. Não posso falar de... Caralho. O laranja doou 2,99 RON. Que porra é essa de RON? Leu Romeno. Caralho, tem um frio da puta na Romênia. Deve ser amigo do... Como é o nome do maluco que mora na Romênia? Como é que é o nome do maluco da Romênia, cara? Que viralizou no TikTok aí. Andrew Tate. Acabei de lembrar. Andrew Tate. Ele mesmo. Funcionários com cargos secretos no Rio sacaram 226 milhões em dinheiro. Cara, eu fui vítima de um golpe aí, cara. Perdi uns 3 milhões de reais. Com falsidade ideológica lá nos Estados Unidos. Está sendo investigado essa porra aí. Foi o que? Uns 2, 3 meses atrás. Fingiram de mim. Na minha... Meio que roubaram minha identidade, está ligado? Gravei até um vídeo sobre isso. Quem é que mandou o salve aqui? Edu 1515. Um salve aí para o Edu 1515. Um salve para o Adriano Branco. Um salve para o Nathan Spire. Pessoal, por que eu estou fazendo live todo dia? Desafio pessoal. E eu estou testando um programa diário. Tipo, eu estou testando... Parte técnica de um programa diário. Semana que vem eu já vou ter equipe aqui. Já vou ter equipamento. O áudio vai estar melhor e tal. Essa foi uma das razões que eu aluguei esse apartamento brabo aqui em Moscou. A gente vai fazer um programa diário aqui. Ao vivo, é claro. Vai ter pauta. Hoje eu estou tirando o coelho da cartola e lendo notícias. Mas vai ter pauta, vai ter convidado. Está ligado? Cara, o valor do aluguel também me tirou um pouco da zona de conforto. Está ligado? Não importa quanto dinheiro que você tem, pagar R$100 mil de aluguel dói, cara. Dói. E aí eu estou fazendo, sei lá, uns R$7 mil por live. Então já vai cobrir. As lives já vão cobrir o meu aluguel também. Estou pagando pessoa física. Eu não estou tirando dinheiro da empresa mais. Estou pagando tudo da pessoa física. Um salve para Kaique... Caralho, como é que você fala essa porra aqui? Janiswelski. Caralho. Nome polonês. Salve para o Kaique Janiswelski. Caralho. Salve para o Kaique... Esse SZ tem o som de chá no polônio. Então é Kaique Janiswelski. Direto da Polônia. Então, o que a gente está encaixando aí? O que a gente está encaixando aí? Ah, não. O cara falando ali, Janiswelski. Foi mal. Falei errado. Ah, é aquele menino do PLR. Que é o rival do Fint. Cara, estamos juntos aí, Kaique. Estamos juntos. Esse maluco botou grana no meu bolso já. Graças a Deus. Estamos juntos aí. Eu lembro dele. Ele parece o irmão do Raí, novela da Cor do Pecado. Deixa eu ver. Apolo. Não. O filho do Paco. Como é que é o nome do filho do Paco? Tinha o Sérgio Malheiros. Filipe Latigia. Otávio. Otávio da Cor do Pecado. Bota aí no Google, pessoal. Caralho. Ator Mirim, quando cresce, fica velho, fica feio, para um caralho. Vai tomar no cu. Mó cara de drogada. Salve aí para o Nicolás Langer. Mandou uma pergunta, mas eu não respondo pergunta com quem doa menos de 100 reais. Então, só vai um salve aí para você e um salve para o Pedro Herx. Se eu não me engano, o PHX já foi do Sub-25 nas antigas. Tamo junto, Pedrão. Pessoal, vamos dar o like aí nessa porra. Dá o like aí enquanto isso. Aprendi a ler o chat. Está numa janela aqui que fica por fora. Antes só aparecia membro do meu canal, que tem pouco membro, e o Super Chat. Então, voltando à parada da live. Cara, eu não tenho a mínima vontade de fazer podcast de mesa estilo esses caras aí. Só que eu vi um formato que é um podcast pessoal. Tipo, com uma pessoa só segurando a barra. E eu acredito que eu consigo segurar a barra de um programa ao vivo se eu tiver certas deixas assim. Tipo, uma trombeta para ler os comentários. Sei lá, a Rafa, o André Colares, o Tucano aparecerem de vez em quando. Está ligado? Então, é um experimento que eu vou fazer aí durante esse tempo que eu vou ficar aqui na Rússia. No meu prédio aqui. Seus arrombados, não vou falar sobre Taiwan. Taiwan é o ovo esquerdo. E para de perguntar sobre o francês. O francês está em Bela Rússia. Sendo bancado por alguém lá. Quem faz esse estilo de podcast sozinho? É o próprio Andrew Tate? Luiz e Klein. Beijo para Luiz e Klein. Pessoal que dá copy e paste na mesma pergunta no chat, eu estou vendo o chat, mas eu não vou responder você ou seu arrombado. Você tem que pagar 100 contos para perguntar alguma coisa para mim. Rayan, você passou o trator na Xena? Cara, eu fugi da Xena. Fugi da Xena. Era para ter passado o trator na Xena, mas eu fugi da Xena. Por uma boa razão. Porque se eu comesse a Xena, eu não ia comer as outras duas que eu comi. E foi gostoso para um caralho. Então eu tive que... Eu tive que, tipo... É um na mão ou dois voando, tá ligado? Quer dizer, dois voando ou um na mão? Eu acabei escolhendo os dois voando. Pessoal, para de perguntar sobre a mãe do Manjubinha. Isso é falta de respeito. Estou falando que a mãe do Manjubinha é gata. Já transei hoje com a minha mão esquerda. Relator pede cassação de Gabriel Monteiro por denúncia de estupro e assédio. Vocês sabem por que estão correndo atrás do Gabriel Monteiro, né, pessoal? Um abraço aí para o Nicolas Monks. Tamo junto, Nicolas Monks. Mandou 27 pratas para o Negão hoje. Tamo junto. Por que o rubro não vale um centavo? Cara, o rubro está 10 para 1, mano. Rubro de BRL. 9 centavos. Um rubro são 9 centavos de real. Para você ter uma ideia, meu aluguel são 1 milhão de rubros. Não são 100 mil, não. 1 milhão de rubros dá 86.923. Mas tem as comissões da corretora. Eu tive que pagar duas corretoras. Eu tive que pagar a comissão da moça que alugou e da moça do meu lado. Foda. Não faço de novo. Lição. Ah, tá aí a lição. Cara, eu achei que eu tomei volta. Achei que eu tomei volta. Só que eu fui até o final. Tá ligado? É isso. Engole. Engole e ponto. Tomei volta. Mas eu fui até o final. Tive que pagar, tipo, se juntar a comissão de uma e da outra, Tive que pagar um aluguel inteiro a mais. Mas a lição é, cara, quando a pessoa fala, assim, depois eu conto isso num vídeo, um abraço aí pro Back Black. Porra, um abraço aí pra todo mundo que tá me... que está sensibilizado, tá? E doando dinheiro para esse pobre mendigo de Moscou pagar o aluguel dele de 86 mil reais às comissões das corretoras. Olha pra janela. É que não dá pra ver desse ângulo aí, mas a janela tem marca de mão e marca do rosto já. Chama o Gabriel Monteiro pra ir pra Rússia. Cara, eu pensei em chamar o Mamãe e falei pra vir pra cá, sabia? Só que ele tá nessa pira ainda. Ele não desistiu de ser político, cara. Se ele não se levasse tanto a sério, você não tem noção de quanto dinheiro ele ia ganhar. com essa polêmica aí do áudio vazado e os caralho. Caralho, mas imagina... Pessoal, imagina o Mamãe e falei... Imagina eu levando o Mamãe e falei pras festas aqui da Rússia e filmando isso. O maluco tá solteiro já. Caralho, imagina, mano. Ia ser tipo... O póstimo engenheiro no cachorro ele ia sair por cima. Ia voltar com duas, três e derrubar aqui em casa. cem milha na conta e não pago o editor de vídeo. Tem editor de vídeo na couve. Eu prefiro... Eu prefiro... gravar vídeo em um take só. Vocês pegam o histórico desse canal e vocês viram que eu editava os vídeos até dezembro. Eu entendi que gravando em um take só o meu AVD subia. E olha as métricas do meu canal antes e depois de eu gravar vídeo editado e não editado. Foda. Negão, vendeu AP de Paris? Claro que não. Foi fácil de vender? Eu não vendi. Tá lá parado. Dois mil euros o Airbnb lá. Por dia. Era pra minha mãe e meu pai irem lá de vez em quando mas eles não querem ir. Essa época do ano tá 40 graus. Ninguém quer. Ninguém quer ir pra Paris. E aí o AP tá parado lá. Então, na crise eu pagava 28 mil na época. Era 350 mil rublos e com câmbio favorável de pandemios, caralho. Cara, a Rússia na época era o país mais barato da Europa, cara. Quando eu frequentava a Rússia 2018, 2019, 2020 era o país mais barato da Europa essa porra. Abraço aí pro novo naipe. Moscou é meu ovo. Nunca mostra a cidade. Cala aí o seu arrombado. Eu mostro a cidade todo dia nos stories. É você que não tá me seguindo no Rayan 600. Pessoal, pra fazer uma pergunta são 100 reais. Para mandar um salve são 10 reais. Ou mais, né? Salve aí pro Joab Araújo da minha terra natal, Ceará. Grande Joab Araújo. Valeu. Valeu, irmão. Tamo junto. Tão pedindo pra eu mostrar minha rola. Cara, se esse vídeo bater 1.500 pessoas até uma hora eu mostro minha rola. Tem 38 minutos de live aqui. Vamos dar o like aí, seus arrombados. Dá o like aí. colocar a trombeta pra dançar twerk. Cara, boas ideias aí que vocês estão mandando aí pro canal. salve aí de novo pro Joab. salve aí pro Thiago Fintz. Será que é o Thiago Fintz verdadeiro? Salve aí pro Thiago Fintz. Outro cara que me deixou muito rico. Kaique, ó. Kaique Janigelski, Arthur Ribas e Thiago Fintz foram as pessoas que mais me deixaram rico aí. Pode falar qualquer outra pessoa que aparecia em podcast comigo. Cara, aquela galera do passado, eles botavam, eles botavam, sei lá, 40 mil, 80 mil na época do Million. O pessoal do PLR é... Tipo, mudou a vida da minha família. Para um caralho. E graças a Deus eu saí daqui na hora certa, né, cara? Vocês viram o que aconteceu lá com o negócio de chargeback, com denúncia de abuso. Porra. Eu sabia que ia acontecer coisa assim, mano. Pá, 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 pá. Caralho, essa história de que ele tá com o AIDS. Vocês viram isso? Pá, 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 pá. Cara, tem aquela parada de que, tipo, só pega a AIDS quem dá o cu, né? Vou pegar aqui a tabelinha pra você, mostrar a tabelinha pra vocês. Ó. Essa é a tabelinha. Vou ler aqui pra vocês. Porra, VPN. Vpn. A tabelinha, ó. Receber transfusão de sangue. 90% de chance. Essa é a mais perigosa. Você receber transfusão de sangue de alguém com AIDS. Por isso que, se você é gay, você não pode doar sangue, tá ligado? porque você dá o cu. Eles sempre perguntam. Já viu? Quando você for doar sangue, pergunta se você é homossexual. Vamos lá. Compartilhamento de agulhas durante o uso de drogas. Uma transmissão para 150 exposições. Essa é a terceira P.O. Sabe qual é a segunda P.O.? Sexo anal receptivo. Pessoa que recebe o pênis de alguém no próprio ânus. Uma transmissão em cada 72 exposições. Então, a segunda maneira mais perigosa para você pegar AIDS é dando o cu. Ok? E aí, com uma transmissão em 435 exposições, furando a pele com agulha, que é tatuagem. Ou heroína, essas porra. Uma transmissão em cada 900 exposições. Sexo anal e incertivo. Pessoa que introduz seu pênis no ânus de alguém. Opa! Sexo hétero. Uma transmissão para cada 1.250 exposições. Sexo peniano vaginal receptivo. Mulher recebendo uma rola com AIDS. Sexo peniano vaginal incertivo. Tipo, uma transmissão em cada 2.500 exposições. Então, se você é hétero e você está comendo uma mulher infectada pelo HIV, significa que você precisa comer ela 2.500 vezes para pegar. Na probabilidade, é isso. Sexo oral de 0 a 4 a cada 10.000 exposições. Sexo oral incertivo, nada. Levar uma mordida, receber cuspe. Receber material contaminado, compartilhamento de brinquedos sexuais, não pega. Então, está aí. mulheres que pegam AIDS são as mulheres que dão o cu para pessoas que estão acostumadas a dar o cu. Isso aqui, por que que eu sei dessas paradas, mano? porque esses dias eu fiz meio que uma pesquisa entre meus amigos médicos e eu perguntei para eles por que que médico não usa camisinha? Você pode pensar que médico não usa camisinha para nada? Médico não usa camisinha. Está ligado? E eu fico assim, cara, como é que esses caras estudam a vida toda, sabem de todos os remédios, todas as bactérias, todas as transmissões, veio um monte de rola podre, um monte de buceta com sífilis, gonorreia, herpes e os caralhos e mesmo assim eles não usam camisinha. E aí eu descobri essa cartela, eu descobri que, cara, em resumo, é só você não dar o cu. Está ligado? E, porra, tem uma parada aí da varíla do macaco, vocês viram como é que se transmite varíla do macaco, pessoal? Coloca aí no chat. Transou com o médico. Cara, eu comi umas cinco médicas e as cinco eu não queria usar camisinha. Não queria usar camisinha comigo que eu sou ativo para caralho. Tudo bem que eu uso camisinha, mas, porra, se eu fosse mulher eu pensaria duas vezes antes de dar essa camisinha para um cara comedor, né, cara? Não, hoje elas foram direto. Como é que pega a varíla de macaco, pessoal? Dando o cu. Varíla de macaco se pega dando o cu. É isso aí, ó. O Nicolas Edgar acertou. A nova varíla do macaco se pega dando o cu. Então, não deu o cu. FT mandou 50 reais. Tamo junto aí, FT. Um salvo para você. macaco. Ai, caralho. Pessoal, vou parar por aqui. Tá muito tarde em Moscou já. Tamo junto aí. Tamo junto. Só o começo. Tchau. Tchau.